No episódio de hoje eu vou te ensinar um recheio base de leite ninho e a partir dele nós vamos saborizá-lo de três maneiras diferentes. Esse recheio aqui vai ser uma mão na roda aí na sua produção, porque além de você ganhar tempo aí na sua produção, você vai ganhar muito dinheiro com ele. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho em todas, porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Agora bora deixar de conversa e bora para nossa receita. Aqui na panela eu vou adicionar o leite condensado e agora eu venho com a farinha de trigo, o amido de milho e o leite em pó. E eu vou misturar tudo muito bem até que eles fiquem completamente incorporados no leite condensado. Agora eu vou adicionar a glucose que vai ajudar na durabilidade e também vai dar mais umidade ao recheio. A manteiga. E agora eu vou dar uma boa misturada aqui. Agora eu venho com o creme de leite. E para finalizar o leite. Tudo isso aqui eu estou fazendo com o fogo ainda desligado. Agora eu vou ligar o fogo de médio para baixo e vou mexer sempre, até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Agora aqui é só questão de paciência. Mexa sem parar, para o seu recheio não correr o risco de queimar. E olha como ele já vai ficando encorpado. Bom, agora chegamos no ponto e é quando você joga aqui por cima e ele forma esses montinhos. Eu vou preparar alguns recheios enquanto ele ainda está quente. E aqui eu tenho o chocolate branco e o chocolate meio amargo. Aqui eu já separei um pouco de recheio em cada tigela. E eu vou adicionar 100 gramas de chocolate branco. E vou mexer bem até que ele derreta por completo. E aqui eu vou fazer o mesmo processo com o chocolate meio amargo. E olha como eles ficaram bem encorpados. Bom, com os nossos dois primeiros recheios já prontos, o de chocolate branco e o de chocolate, eu vou acrescentar aqui na nossa base de leitinho os morangos. E aqui é só misturar. Aqui eu cortei os morangos e lavei bem lavados. E cortei em pedaços bem pequenininhos. Agora aqui é só misturar no creme de leitinho. Esse recheio aqui, gente, fica maravilhoso. Mas como você vai estar utilizando frutas frescas aqui, no caso morango, esse recheio aqui vai ter a validade apenas de dois dias, tá? E ele tem que ser conservado em geladeira. E aqui já está pronto o nosso recheio de leitinho com morangos. Você viu como é fácil, a partir de uma base, você transformar o seu recheio em outros sabores? Isso vai te ajudar demais aí na sua produção. E vai te ajudar muito a ganhar tempo. E tempo é dinheiro. E aqui você pode estar acrescentando amendoim, paçoquinha, pedaços de bombons, pedaços de chocolate e deixar o seu recheio muito mais chocolatudo. Bom, sobre a validade desses recheios, eles têm a validade de sete dias na geladeira. Já esse que nós colocamos, os morangos, ele tem a validade de dois dias, já que o morango solta muita água. E isso você tem que avisar para o seu cliente. Se você quiser saber mais sobre recheios, eu vou deixar um card aqui em cima. E o link na descrição para você ir lá e ver depois desse vídeo aqui. Eu vou te ensinar outros tipos de recheios também, que vão te ajudar demais aí na sua produção. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já me acompanhe aí nas redes sociais. E aproveitando, nós já temos o nosso grupo lá no Telegram. Então, se você quiser receber receitas exclusivas e dicas de confeitaria, já me segue lá também. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus